E o networking de todos, eu não sei alguém que desenvolveu algo melhor que eles. O William agora se apresenta disso, a gente tem um maior workshop de inovação com o BMG. A gente ensina muito sobre câmaras, enfim, que mapa da empatia. Vocês estão convidados dia 12, 13, 14, aproveitando o espacinho de julho. Já com 20% de desconto, eu sou o propulsor dessa situação. E resultado também, qualquer regularidade, o prato é que a gente trabalha com a área de pessoas. Eu trabalhei até fora do Brasil também, e fui para a escola. Eu vim em 2013, após dois anos, construí um condomínio de casa, e acabou cuidando. Estou apoiando muito o trabalho dela. E a menina nova, que hoje está com mais de 12 mil seguidores, com uma publicação de 45 mil curtidos. Então, assim, eu tenho que incentivar essa alunção. O controle de pragas, o hospitalar, e a gente também trabalha com a parte de controle de barreiras físicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.